Acordo bem cedinho e vou à praia ver a nova onda São pranchas imitando aquela língua dos Rolling Stones Gatas com a pele colorida pelo sol O auge do verão Na primeira onda elas descem arrepiando Quebra onde a praia toda fica sem respiração Esse é o novo surf e explodindo a beira-mar Pra sempre é só verão More em buggy, buggy more More em buggy, buggy more Descendo aquela onda cristalina no ar voador Garota more em buggy, tudo lindo dentro do maiô Acordo bem cedinho e vou à praia ver a nova onda São pranchas imitando aquela língua dos Rolling Stones Gatas com a pele colorida pelo sol O auge do verão Na primeira onda elas descem arrepiando Quebra onde a praia toda fica sem respiração Esse é o novo surf e explodindo a beira-mar Pra sempre é só verão Tchau